Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu venho falar com vocês sobre as minhas unhas e eu sempre coloco foto no Instagram ou mesmo resenha no blog de esmaltes, né? E as meninas sempre me perguntam quais os produtos que eu uso pra deixar minhas unhas mais bonitas, quais os cuidados, então hoje eu vou contar pra vocês tudo e também mostrar os produtos que eu uso nelas, tá? Então, gente, a primeira coisa que eu faço, que na verdade eu não faço, né, é tirar as cutículas. Eu senti que depois que eu parei de tirar as cutículas, as unhas ficaram mais fortes. Não sei se é impressão minha ou se realmente isso acontece e como que eu faço? Eu hidrato muito, tá? Agora relevem assim porque eu já fiz a unha no sábado, hoje é segunda, então a cutícula já não tá tão mais bonita igual no dia, sabe? Então eu sempre no banho dou uma empurradinha, assim, quando eu tô sem esmalte ou eu hidrato muito com creme, eu passo creme toda hora, creme pras mãos. Eu sempre faço esse movimento assim pra dar uma hidratada nas cutículas e eu deixo sem tirar, assim, eu faço a unha só empurrando sem tirar elas. E eu acho que isso sim ajudou a fortalecer e a deixar elas mais compridas e tal. O creme que eu tô usando pras mãos e pras cutículas é o da Belize, esse aqui é o Summer Kiss. Ele é um creme exatamente pras mãos e cutículas, então quando eu aplico, eu já venho, faço um movimento assim pra aderir mesmo o produto na cutícula, hidratar e passo na mão, etc. O cheiro dele... Ai, o cheirinho dele é super de verão mesmo, né, como o nome já diz, bem gostoso, meio frutal e é muito, muito bom. Outra coisa que eu faço, que eu parei de fazer, é usar acetona nas unhas. Eu uso removedor de esmalte que não contém acetona. Agora, eu tô sem o meu removedor, mas eu tô usando esse daqui, ó, que é o Studio 35. Ele é daquele formato de espuminha, então você põe o dedo aqui, sai seu esmalte e eu tô fazendo até as unhas com ele. Eu pego um palitinho, coloco o algodão e enfio aqui, que sai, né, com o líquido que tá aqui dentro, eu retiro, assim, os cantinhos, sabe? Então eu tô usando só esse, eu acho que a acetona também agride as unhas e deixam desidratadas, deixam ressecadas. Então eu acho que isso também é um fator que ajudou e ajuda no fortalecimento das minhas unhas, é usar removedor de esmalte em vez da acetona. Na hora que eu vou fazer as unhas, eu tenho dois métodos. Quando a minha cutícula, ela tá bem ressecada, assim, quando eu não, né, esqueci de dar aquela hidratada boa, eu uso esse Estante Cuticle Remover da Sally Hansen e ele é um removedor de cutículas. Mas, assim, ele não faz milagre, ele não vai tirar a sua cutícula como se fosse um alicate. Ele vai tirar aquela camada grossa da sua cutícula e deixar a unha mais bonita. Então quando a minha cutícula tá mais grossa, assim, eu venho com ele. E isso aqui você tem que deixar segundos, 15 segundos nas unhas, porque se você deixar mais tempo ele começa a ressecar a sua unha. Então eu passo rapidinho, depois já lavo a mão pra dar aquela... pra tirar aquele grosso, sabe? E venho com o Bepantol, Bepantol Derma, esse aqui, passo em todas as unhas, deixo um pouco, deixo um tempo e venho empurrando com a espátula. Que no caso eu uso essa daqui da Rica, tá? E venho empurrando, assim, a cutícula e pronto, já tá tranquilo. Se tiver uma pelinha pulando, assim, eu venho com o alicate e dou uma retirada, tá? Mas eu não retiro tudo, eu deixo, né, ali. Até porque tirar a cutícula é meio que abrir as portas pra bactérias, infecções, eu tenho medo. Então, sempre que eu fazia a unha e tirava a cutícula, eu ficava toda machucada. A manicure não sabia tirar direito, eu arrancava os bife. Eu não sabia tirar direito, então eu também arrancava meus bife. Então, eu morro de medo, sempre ficava doendo. Então, eu prefiro deixar assim, elas quietinhas aqui no lugar, né? E eu vejo, assim, a diferença que dá. Então, eu sempre uso o Bepantol. Eu não uso o Bepantol, assim, pra passar a noite, por exemplo. Eu prefiro o creme, porque eu acho que o Bepantol é muito melado. Então, eu só uso na hora que eu vou fazer as unhas mesmo. E ele hidrata muito. Então, pra quem não tem esse negócio de achar muito melado, pode usar à noite, que ele vai, assim, hidratar super as suas cutículas. Você vai ficar com a cutícula linda. Outra coisa que eu uso rigorosamente, mesmo antes de passar os esmaltes, como, assim, um dia que eu tô sem nada na unha, eu passo casco de cavalo. Esse aqui, ó. Fortalecedor. Esse aqui vende na farmácia. É da marca Nutriderm. E ele é muito bom. Eu uso, já falei em outro vídeo, que eu uso desde que eu era pequena, assim, uns 10 anos, assim. Quando eu tinha uns 10 anos, eu já comecei a usar. Eu nunca tive problema em unha quebradiça. Eu nunca tive, assim, ai, minha unha não cresce. Minha unha sempre foi forte e cresceu. E eu acho que é devido a isso. Não sei. E, lógico, tem outros fatores, assim, alimentação e tal. Eu senti que depois que eu vim morar com os meus pais aqui, que a minha mãe faz comida certinho, a minha unha também melhorou. Porque eu como comida, eu não como só hambúrguer o dia inteiro, né, como eu fazia quando eu morava sozinha. Então, é... Isso também ajuda, tá? A alimentação boa. Mas esse casco de cavalo é muito bom. Eu adoro. E eu uso sempre, todas as vezes que eu vou fazer minha unha. Ou se eu tiver sem nada na unha, se eu queira deixar minhas mãos sem esmalte, eu passo isso daqui. Outra coisa que eu ia falar é que eu sempre deixo as unhas, pelo menos um dia sem esmalte, sabe? Porque dá aquela aliviada, assim, eu acho que dá pra unha respirar e tal. Se você quiser deixar mais tempo, é melhor ainda. E uma dica que eu li uma vez numa revista é que sempre que você for fazer a unha, mesmo que você for em manicure, você tira o esmalte antes, um dia antes, e no dia seguinte você faz a unha, pra que ela tenha esse tempo de respirar e tal, ficar sem o esmalte. Eu acho que isso ajuda também, tá? De base, gente, eu uso essa base aqui, que é excelente, da Sally Hansen também. Ela é uma base Diamond, então deixa a unha dura igual diamante. Gente, eu passo nessas quatro unhas, no dedão, que ele tá um pouco, a minha unha tá um pouco, assim, ondulada, eu uso essa daqui, ó, que é uma base niveladora, da Risqué, e ela ajuda a deixar mais lisinha. Agora, gente, é incrível isso aqui, ela realmente deixa lisinha. Eu tô sentindo, assim, a unha bem mais lisa depois que eu comecei a usar esse. Então eu uso essas duas bases, agora eu vou começar a usar só essa, que é excelente, gente, é muito boa, deixa super durinha a unha. E eu passo por cima dessa aqui, eu uso as duas, tá? E adoro. E é rigoroso, assim, você tem que passar base pra que o esmalte não fique em contato direto com a sua unha. E, claro, fortalecer sua unha, durar mais tempo o esmalte, isso é o básico. Então tem que ter base sempre nas unhas, independente se o esmalte que você for passar é super caro ou se o esmalte é super baratinho. Você tem que passar uma base antes pra que não danifique suas unhas. Ah, e outra coisa que eu ia falar que eu sempre passo também à noite é a serinha da Granado. Eu passo, assim, nas cutículas e deixo, assim, durante a noite de dia. Na hora que eu acordo, eu retiro, eu lavo as mãos e ela sai e tal. Então a serinha da Granado é muito boa, vou deixar a foto aqui porque eu não peguei ela, não sei onde tá. Mas é muito boa também pra hidratar suas cutículas. Então é isso que eu faço pra manter minhas unhas bonitas e fortes e compridas, né? Porque elas sempre tão compridas, elas só quebram quando eu bato, sabe? Porque eu sou meio estabanada, meio ogra. Então quando eu bato em algum lugar, ela acaba quebrando, mas de resto elas são super fortes. Eu acho que é devido aos cuidados que eu tenho. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, dá um joinha, se inscreva aqui no meu canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!